Olha o que Deus manda dizer aqui pra você. Você tava avaliando a tua situação, você tava avaliando a tua história e percebendo que tá tão distante de coisas que você tem planejado, coisas que você tem, sabe, projetado, sonhado. Sim, e está tão distante que tem horas que o teu coração se entristece. Tem horas que o teu coração, sabe, se apavora, desanima. Por quê? Porque você diz, meu Deus, eu estou tão longe. Meu Deus, eu tô tão distante. E Deus manda dizer, você não percebeu que não é só sobre a chegada. Não é só sobre você chegar lá. É sobre tudo que você acumula, tudo que você recebe e aprende enquanto caminha em direção à realização dos teus sonhos. E Deus manda dizer que não está dando um ponto de chegada pra você. Deus está te dando uma caminhada, uma trajetória de milagres. Deus está dando uma trajetória de fortalecimento e experiências com Ele. Deus manda dizer pra você nesta hora, levanta aí a tua cabeça. Porque eu sei o que eu tenho reservado pras tuas mãos. Eu sei o que eu vou entregar na tua vida. Eu sei o que eu vou fazer pra alegrar o teu coração. E pode ter certeza de uma coisa. Se Deus te deu uma caminhada que parece longa demais, é porque tem muita coisa que você vai receber durante a trajetória. Somente receber na chegada seria pouco. Deus manda dizer, você também recebe na caminhada. Você também recebe na trajetória. Levanta aí a tua mão, vai. Levanta aí a tua mão, Márcio. O papai fala com você aqui agora. Não é sobre chegar lá. É sobre toda a caminhada. É sobre toda a trajetória. É sobre tudo aquilo que Ele está fazendo. Tudo aquilo que Ele está entregando. Tudo aquilo que Ele está operando na tua vida enquanto você caminha. Porque Deus manda dizer, não entristece o teu coração por causa do percurso. Eu sei de tudo aquilo que durante a trajetória eu quero colocar nas tuas mãos. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Toma posse. Em nome do Senhor Jesus querido. É tremendo. Papai trouxe pessoas até aqui pra dizer, ei, levanta aí a tua cabeça, porque não é sobre tudo aquilo que eu quero te entregar lá. É sobre tudo aquilo que eu estou te entregando. Enquanto você caminha, enquanto você ora, enquanto você busca, você está ouvindo aí? Você está tomando posse, Fabiana? Papai está dizendo assim, ei, a chegada virá. Mas a trajetória te fará acumular coisas, milagres, experiências, vitórias, que nada e nem ninguém de ti poderá roubar. Recebe a palavra profética. Eu declaro sobre você. Você levanta a cabeça pra prosseguir e ir mais longe, porque Deus te abençoará. Toma posse. Recebe aí, vai. Edmilson, levanta aí a tua mão. Deus te trouxe até aqui. Não foi por acaso, não. Ele te trouxe até aqui pra dizer, estou eu movendo, estou eu fazendo sim. Coisas grandes estou colocando nas tuas mãos. Te ensinei tanto. Tem coisas que você nem sabia. E o Senhor te ensinou neste lugar. Tem coisas que você nem conhecia. E o Senhor apresentou a você. E Deus manda dizer que é só o começo de tudo aquilo que Ele quer operar, de tudo aquilo que Ele quer fazer, de tudo aquilo que Ele tem decretado sobre a tua vida. Levanta a tua cabeça. Que coisas ainda maiores o Senhor fará neste lugar. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Quer dizer, é tremendo. Quantas vezes o nosso coração está desanimado com a caminhada. Ansiando pela, sabe? Ansiando pela chegada. E Deus está dizendo, ah, se tu soubesse o que eu vou operar no meio da trajetória. Ah, se você soubesse tudo aquilo que está por vir enquanto você caminha, enquanto você obedece, enquanto você renuncia, enquanto você ora, enquanto você adora, papai está dizendo, a caminhada, ela conta. A caminhada, ela conta. Papai está dizendo, não menospreza a trajetória, porque tem coisa grande chegando no meio do caminho pra tua vida. Você crê e recebe. Não menospreza a trajetória. E aí